Olá família, começando mais um vlog e como vocês sabem eu vou pro aniversário de 15 anos e aí eu já vou, vai ser amanhã, eu vou sair daqui amanhã no fim do dia pra chegar lá no horário do aniversário, não vai ser em Riachão, vai ser em Tenquinho de Feira que é a cidade da família da mãe dela, de minha sobrinha e a gente vai sair daqui e vai voltar no mesmo dia, depois do aniversário a gente vem embora e eu já estou indo na rua pra poder ver um sapato pra Artuzinho e pra Torre eu vou com minha sandália que minha sogra me deu lindíssima, que eu amo e a roupa minha eu não sei, se eu achar algum vestidinho assim mais em conta, assim que eu gostar e tal aí eu pego, se não eu vou com o que eu tenho mesmo e essa sandália aqui lindíssima que está na minha mão foi meu marido que me deu eu não mostrei a vocês, por quê? Porque a gente estava sem gravar, né? então ele me deu quando ele foi na rua com a mãe dele, a mãe dele foi numa loja de sapato e aí ele veio essa sandália e comprou pra mim e eu amei você vê assim, ela é linda, né? Mas no pé ela fica mais linda ainda tanto que eu fiz até minha unha hoje, né? Passei uma basezinha que eu não ligo muito pra pintar pra poder calçar ela, que ela é muito linda então é isso, então vamos lá eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer se der eu vou cortar o cabelo, a gente vai cortar o cabelo da Artuzinho levar ele pra cortar o cabelo, não sei se vai ter vaga porque eu falei com uma moça mais cedo e disse que não tinha mas eu vou tentar eu uso uma formiguinha eu uso o número 35, ele pegou o 36 e deu certinho então eu acho que meu pé cresceu aqui tá até aqui o papelzinho de número 36 vou tirar aqui, acho que depois eu tiro não vai tirar assim fácil, não mas aí eu vou deixar essa e aí eu vou calçar ela, que ela é muito linda eu amei, gente, ó não sei se vai dar pra vocês verem direito minha unha eu passei base, eu fiz e passei base, tá vendo? então assim, foi bem rapidinho que eu fiz meu alicate que tá mais amolado eu não achei e aí eu fiz com que tava cego aqui mas tudo bem, deu certo ó vamos lá com andadinho torre com andadinho com andadinho com andadinho com andadinho com andadinho com andadinho família estamos aqui na loja pra ver os sapatinhos de torre de artuzinho e aí eles vêm aquele negócio que tá na moda ali, né tava bem baratinho assim na rua mesmo vendendo tava 15 reais e aí toda criança agora tá gostando desse negócio, né a gente pegou pra ele ele tá ali se divertindo, brincando O que foi? Você gostou? Você gostou? Gente, olha que coisa mais gostosinha do mundo Nossa, eu achei muito assim Fofo, olha aí Tamanho de gente, meu Deus Cada coisinha gostosa Criancinha, bebezinha Muito fofo Família depois de um ano Mentira, porque taxar o número de torre é complicado Porque é número 44 Mas aí você viu esse modelo aqui e ele gostou É fácil de carregar ele Olá família, foi eu Puxando a orelha de torre Vou puxar a orelha dele, gente, peraí Porque esses dias ele estava rebelde Ele não estava falando com vocês É porque ele estava distraído, estava desanimado Ele disse que não estava mais querendo sair no canal Porque o povo reclamava que ele saia demais Não foi? Ó, que sapato bonito Mudando de assunto Aí, ó Que número é esse aqui, rapaz? Dizendo ela com 44 Então meu pé cresceu Ou engordou, né amor? Tá apertado isso aqui Tá ali atrás, são dois meninos Que a Marta bagunçou o cabelo Foi, isso é Marta bagunçou o cabelo dele Esse modelo aqui é bonito, gente, ó 44 44, mas tá apertado Agora pifou Agora pifou mesmo Vem a 46, então Mas eu acho que é porque depois vai faltando um pouquinho É Pode ser assim mesmo Acho que não tem o que fazer, né? A família já peguei o sapato De torre, de artuzinho As coisas que eu peguei Chegar em casa eu mostro E eu vim aqui rapidinho no shopping Na Renner, né? Porque eu vou comprar o presentinho de Duda Né? E meu pé pediu pra pegar também Enfim, vou pegar os presentinhos E depois mostro pra vocês Tá bom? Então é uma coisa rapidinha aqui Eu me deixei em casa e mostro pra vocês Mas eu não tô querendo gastar muito Então não vou pegar um vestido, não Eu vou com o que eu tenho mesmo E vai dar certo Como disse Lu É Porque eu tenho outros projetos aí Outros planos Então Tenho que segurar aí Então como eu já tenho um lá Tenho outras coisas lá Eu vou escolher um e vou Nada demais Né? Então é isso Aí eu vou Chegar em casa e mostro pra vocês O que eu peguei, tá bom? Vou pegar um presentinho pra John John Que é aniversário É dia das crianças, né? E O presentinho de Duda Eu mostro pra vocês também Tá bom? Meu pai acabou de me ligar A gente falou já que amanhã Além de ser aniversário de Duda É dia das crianças Pega aí um presentinho Pra Gabriel Pra Isis Pra Duda E pra Clara Então Eu vou pegar aqui Aproveitar que eu já tô aqui E já pego pra ele também Já saímos do shopping Já viemos aqui Meu bem Olha meu amor Olha que vovô vai dar tudo Que que é isso aí? Que que vai dar vovô? Um abraço Eita Eu não passo muita foto Eita Você gostou? Gostou ou não gostou? Tudo podia das crianças? Olha Vou pegar isso Pera aí Olha que lindo Não quero O que que você quer? Cacauga Cacauga? Esse é um chatãozinho Não Esse é um patinho desse Vou botar na cabeça Pra não ver Ah Aê Ai gente O amigo dele Foi Deco Não foi pai? Foi Deco O amigo do meu pai Deco Tem um netinho Que já tá grandinho Já tá quase namorando E aí tinha esses brinquedos Tudo lá Tudo novinho E aí perguntou ao meu pai Se ele queria pra dar tozinho Aí pai na hora Falou que queria Eu falei Não pai Ele quer sim E aí o pai deixou aqui E aí o pai deixou aqui organizadinho Eu falei Deixa pro dia das crianças Só entrega ele Aí agora Como já é dia das crianças Praticamente amanhã Já é amanhã Aí agora Ele deixou tudo arrumadinho Aqui pra dar to Mostra pra vocês Ele ama isso Ele ama isso Giovana tem um Fica lá na casa Minha sogra Olha gente Tem um chapéuzinho Olha que bonitinho Aí tem vários bonequinhos Tem que dar uma limpadinha Porque tá de poeira guardado Olha que lindo Tem uma coisa que eu vi Que achei lindo Esse aqui Esse carrinho Ele tem um desse Arthur tem um desse Tem um leão Homem-aranha Homem-aranha Tem várias coisas aqui Tem Não sei os nomes não Coringa Fala os nomes aí Fala os nomes aí Olha que sabe Olha só Meu nome Oi 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 Isso que é Oi Oi gente Que eu falei naquele dia Que o peão era Oi Oi Esse aqui é o Batman Esse aqui é o Hulk Esse aqui é o Superman Esse aqui é o Homem de Ferro Esse aqui é o Coringa Esse aqui é o Capitão América Esse aqui é o Salsis Esse aqui é o Power Ranger Esse aqui é o Bungelaria Esse aqui é o Tigre Esse aqui é o Corsauro Esse aqui é o Homem-aranha Esse aqui é o Homem-aranha Esse aqui esqueceu o nome Mas é o do Scooby-Doo Arthur tem um desse Olha só que é vermelho Porque ele também ganhou Esse aqui é uma arma de água Esse aqui é o Esse aqui é o Esse aqui é o Homem-aranha Thor, você não tinha um desse? O Morro da corte Você não tinha um desse? Ah, mas... Você tinha um desse, não é amor? Bem velhinho Na sua casa? Não tem como fazer O Morro da corte O Morro da corte O Morro da corte De Madagascar E a ferida Olha como fica lindo E aqui é o Cangaceiro Olha como fica lindo E aqui é o Cangaceiro Cangaceiro Depois eu vou tomar um banho E vou dormir, gente Eu tô super cansada Foi uma correria lá na rua E vou mostrar também pra você O sapato, né? Que a gente comprou Pra poder ir pro aniversário Ó, gente Essa daqui é a camisa Que eu escolhi pra Duda Pro aniversário dela Aniversariante, né? Essa daqui Essa daqui é de pai Pra Duda Essa daqui é pra Isis Que é a mãe de as crianças, né? E aqui é de Clara Meu pai que tá dando essa aqui pra Isis Pra Clara Aqui também Essa daqui é pra Duda Do meu pai também Que meu pai pediu pra pegar Né? Que homem não entende muito Aí é a Minnie Não, não Essa camisa aqui Essa camisa é da Clara Parece você Parece, mãe Sabe por quê, filho? E isso Mamãe tem uma desse modelo Desse mesmo desenho Gente, minha insabida, viu? Eu tenho uma com Esse mesmo símbolo Daqui eu gosto Você gosta? E essa daqui é de Gabriel Meu pai falou assim Ah, não entendo muito Escolhe pra mim Aí eu peguei essa Eu, na verdade Entrei em contato Com minha irmã Pedindo qual era o personagem Que Gabriel gostava Como ela demorou De me responder Aí eu já tava na loja Tinha que sair Eu peguei essa neutra Mas ela tinha me dito Que ele gostava Do Homem-Aranha Se eu soubesse Eu tinha pegado Um pijaminha Igual o de Arthur Meu pai mandou ele Pegar um para Arthur Pra ele dar de presente Aí eu vou embalar Pra poder Meu pai dar Arthur Que é esse aqui Do Homem-Aranha Que Arthur tava precisando Mesmo Porque o que ele tem, ó Ele comprou Acho que a gente comprou Quando ele tinha um aninho E ele usa até hoje E essa daqui Foi a que eu comprei Então eu já mostrei Tudo pra vocês De dúvida São essas duas Uma minha De meu pai Aqui é de Isis Aqui é de Clarinha Arthur E Gabriel Ó, família Por isso que ele falou Que eu tenho uma igual Porque realmente Eu tenho uma igual Tá vendo? Essa aqui é a minha E eu tenho uma igual A essa também Eu amo essas camisas De personagem De desenho Do Mickey Principalmente E aí eu tenho uma igual Aquela de Clarinha Então, família Vou mostrar agora Pra vocês o sapato De Torre de Arturzinho E a gente pegou Uma meia Social, né Tava R$9,90 Pra achar mais em continha Assim Ó, preta E aí Torre também pegou O cinto Esse cinto aqui Preto Vendo? E o O O sapato social Foi esse aqui Ó Eu sei que vocês gostam De preço, né, gente Saber o preço Eu não achei ele caro Assim, não Porque ele é muito bom Eu já gostei Era coisa nova Então, assim Esse cinto aqui Ele é couro Ele é couro, né, amor Que a moça falou Legítimo? É A marca aqui é couro Ele é da Fasolo E esse cinto Você comprar no crediário Você pode comprar no crediário Divide até 5, 6 vezes Sem juros Né A Renner também divide Acho que a Renner em todo canto Tem cartão da Renner Mas loja de crediário Ainda tem na sua cidade Comenta aqui embaixo Eu quero saber E o sapatinho Eu peguei Mas peguei meia com medo Porque a Arthur Ele é tão acostumado A sandália Tanto presa atrás Ou não Que até minha sogra Deu uma sandália Pra ele na semana passada Eu esqueci de mostrar Pra vocês Da... Como é daquela marca, amor? Você lembra? Ah, não lembra não, né? É... Então ele não é muito Acostumado a tênis Tem que acostumar Então a Arthur escolheu Esse modelinho aqui Que é bem fofinho embaixo Ele é da molequinho É, molequinho E ele é bem fofinho Aqui dentro E atrás é como Se fosse uma sandalinha Assim, Arthur Ele usa sandália Sem ser preso atrás E viu, gente? Ele já usa Já tem um tempinho Só que assim Quando ele vai sair assim Pra lugar que ele vai correr muito Eu gosto que tem Esse negocinho preso assim Porque segura mais no pé É menos perigoso, né? É mais confiável Porque ele não cai Que Renner É mais confiável Então a Arthur escolheu Esse modelo Eu achei muito lindo Número 26 Tá vendo? O Arthur já está usando 26, 27 E ele é bem bonitinho, gente Ó, tem um elastinhozinho aqui do lado E tem esse elastinhozinho aqui E atrás é tipo sandalinha mesmo, ó Eu amei É, tem um nome exato pra isso É sapato com elástico Mas tem um nome Eu que não sei o nome Mas tem um nomezinho Mas eu achei muito fofo Tomara que ele se adapta Ele tem que se adaptar Porque ele fica acostumado a sandália Mas isso foi tudo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Né? Mas os vídeos Os próximos vídeos terão mais novidades Né? Pra vocês Mas é isso E aí amanhã vai ser o aniversário E aí eu mostro A gente se arrumando Tudo direitinho Eu não comprei nenhum vestido Como eu falei pra vocês Porque eu tenho roupa que dá pra ir Então assim A gente tem que ir esporte fino A gente não precisa ser o destaque da festa Tipo como os avós Os pais Então assim Eu vou com a roupa que eu tenho mesmo Eu não ligo pra isso não, gente Pra quando eu vou pra um lugar Uma festa Eu não compro uma roupa Pra aquela ocasião Se eu tiver uma roupa que dê pro aí Eu vou, entendeu? Porque minhas roupas não são descartáveis Eu uso várias vezes Tá bom? Um beijo grande Família Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau, tchau